Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto que é 75.632 dividido por 12? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 75.632 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 12 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 12. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 12. Eu também não sei essa tabuada de cor, mas nós podemos encontrar os resultados juntos. Acompanhe. Você concorda comigo que 0 vezes 12 é 0, porque é nenhuma vez 12. 1 vez 12, é claro, é igual a 12, porque é só uma vez. 2 vezes 12, duas dúzias, dá 24. Concorda comigo? 12 mais 12 é 24. Se você somar mais 12 bem aqui, você vai ver que 24 mais 12 é igual a 36. E este é o resultado de 3 vezes 12. 36 mais 12 vai te fornecer 48. Este é o resultado de 4 vezes 12. 48 mais 12 é igual a 60. Este é o resultado de 5 vezes 12. 60 mais 12 dá 72. Este é o resultado de 6 vezes 12. 72 mais 12 é igual a 84. Então, 7 vezes 12 é 84. 8 vezes 12 vai ser igual a 96, porque 84 mais 12 96 mais 12 dá 96. 96 mais 12 dá 108. E este é o resultado de 9 vezes 12. Eu também não sabia de cor todos esses resultados, mas a gente pode ir somando mais 12, mais 12, mais 12 e encontrar todos eles sem muita dificuldade. Agora nós estamos prontos para começar a divisão. A gente começa olhando para este primeiro algarismo. Como 7 é menor do que 12, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se aqui 75. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 75 sem passar? Veja que 7 vezes 12 é 84 que passa. 6 vezes 12 é apenas 72. Então, o primeiro algarismo do quociente será o 6. Eu escrevo 6 bem aqui. A gente viu que 6 vezes 12 é 72. É isso que eu escrevo bem aqui. Aí a gente realiza uma subtração. 75 menos 72 é 3. Até porque 72 mais 3 dá 75. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, este 6 aqui. Forma-se, então, o número 36. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 36 sem passar? Professor, pode dar igual a 36? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado neste caso é o 3. Muito bem. Eu escrevo 3 no quociente. 3 vezes 12 é igual a 36. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que essa subtração é moleza. 36 menos 36 é igual a 0. Após uma subtração, a gente sempre baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 3. Após baixar um algarismo, a gente faz a perguntinha. No caso aqui, qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 3 sem passar? Veja que uma vez 12 dá 12, que já passa de 3. Então, o número procurado neste caso é o 0. Eu escrevo 0 no quociente. 0 vezes 12 é 0. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil. 3 menos 0 ainda é 3. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, este 2 aqui. Formou-se, então, o número 32. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 32 sem passar? Veja que 3 vezes 12 é 36 que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 12 é apenas 24. Bom, eu escrevo 2 no quociente, então. 2 vezes 12 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração eu vou fazer completando. De 24, falta quanto para a gente chegar a 32? 24. Se você colocar mais 6, você chega em 30. 30, se você colocar mais 2, você chega em 32. Então, a gente coloca mais 6 e mais 2, isto é, a gente coloca mais 8. Eu estou dizendo para você que 32 menos 24 é igual a 8. Até porque 24 mais 8 é 32. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 75.632 por 12, o quociente inteiro é 6.302 e o resto é 8. Por exemplo, se você quiser dividir 75.632 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 6.302 livros e há uma sobra de 8 livros, pois 8 livros não podem ser divididos igualmente entre 12 escolas. Mas e se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão? O que é que você vai fazer? Você vai colocar a vírgula no quociente. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se aqui 80. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Veja que 7 vezes 12 dá 84 que passa. Então, o número procurado é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é igual a 72. Eu escrevo 72 abaixo do 80 e realizo uma subtração. 80 menos 72 é 8, até porque 72 mais 8 dá 80. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se então 80 novamente. E o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80, a gente já sabe que é o 6. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 dá 72. Eu escrevo bem aqui e realizo novamente essa subtração. 80 menos 72 que vai me dar 8. Você já deve ter percebido que esse processo vai continuar para sempre, porque baixando o zero aqui iria se formar 80 de novo. Então, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de uma dízima periódica. O quociente exato da divisão de 75.632 por 12 é uma dízima periódica. É 6.302,666 e o 6 vai se repetir para sempre. Vamos anotar esse resultado. 6.302,666. Como o 6 é a parte que se repete, a gente pode colocar um tracinho acima dele dessa maneira aqui. Quando a gente coloca um tracinho assim, significa que aquela parte, ali no caso o 6, vai se repetir para sempre. Então, é isso aí. Mais uma divisão realizada com sucesso no nosso canal. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser, você também pode deixar no seu comentário uma sugestão de divisão para que a gente resolva em um vídeo aqui do nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!